Fala pessoal, nossa quanto tempo que eu não fazia uma live aqui no YouTube, acabei até apanhando um pouquinho aqui para fazer pelo celular, tive que mudar aqui para o laptop. Pessoal, eu tenho dois convidados mais do que especiais aqui na nossa live de hoje, são dois clientes nossos queridos aqui da 4U, mas mais do que isso, pela história, pelos percalços que o Alessandre encontrou e enfrentou aí nessa jornada dele aqui nos Estados Unidos, eu achei bem interessante, acho que vale a pena contar um pouco da história dele aqui. Então, por favor, Alessandre e Juliana se apresentem aí para o pessoal. Olá, meu nome é Alessandre, eu sou engenheiro mecânico, trabalho na área automobilística, e essa aqui é minha esposa, a Juliana. Já saiu até o inglês aí, né, Juliana? É o hábito. Legal, então eu estou aqui, como eu disse, com o Alessandre e com a Juliana, eles têm uma história bem bacana, e que é um tipo de situação que a gente acaba ouvindo quase que todos os dias aqui na 4U, e eu quis trazer eles, né, para uma entrevista, para que eles possam relatar, de fato, como isso ocorreu com eles, porque, com certeza, muitos de vocês que estão nos assistindo podem ter passado por uma situação parecida. No sentido de imaginar que esse visto não é para você, imaginar que esse pleito imigratório é para pessoas aí com uma habilidade muito acima da tua. Enfim, é bem importante trazer na prática histórias reais como a deles, para que vocês entendam aí a importância, primeiro, de ter uma assessoria, né, e de ter ali uma orientação legal de um expert. E quando eu digo expert, é no sentido de... Eu sempre uso esse exemplo, mas eu acho que ilustra muito bem. Se você fraturar um braço, uma perna, você não vai procurar um cardiologista, você vai procurar um ortopedista. Então, apesar de ambos serem médicos, cada um na sua especialidade. Eu vou fazer um breve resumo da história do Alessandre, e ele vai pontuando aí para a gente com mais detalhes, para vocês entenderem, enfim, o que ouve. O Alessandre nos procurou, acho que início do ano passado, mais ou menos, Alessandre? Foi mais ou menos, acho que por volta de... Eu lembro bem que foi em março do ano passado. Março do ano passado. Então, temos um pouquinho mais de um ano. No provisto, só que a gente estava respondendo uma RFE, que a gente estava muito inseguro, sem saber... Era a primeira vez que isso acontecia com a gente, entendeu? Então, a gente queria uma assessoria, e acabamos, tipo, que a gente descobriu através de pesquisas o seu canal na internet, e resolvemos entrar em contato. A gente já estava bem nervoso na época, por causa da situação, né? Não sabia o que poderia acontecer. E foi bom, né? Porque a gente pegou bastante informação, e foi aí que a gente começou a conhecer, através dessa consulta, a gente conheceu, pela primeira vez, esse visto EB2, que eu tinha feito muitas pesquisas antes de vir para os Estados Unidos, na internet, e visto o relato de muitas pessoas e não achava, assim, uma solução que se enquadrasse no nosso caso. Pouca gente hoje tem conhecimento, por exemplo, do visto EB2. É, por fato. E aqueles que têm conhecimento, imagina que seja para um profissional ali, enfim, mais capacitado do que ele. Mas o ponto é, eu quero fazer um resumão, quando o Alessandre nos procurou, ele estava em procedimento de H1B. Exatamente. O Alessandre nos passou ali o currículo dele, enfim, sentamos, na ocasião, eu, doutor Adriana, doutora Grizzly, como sempre, a gente senta sempre em conjunto para tentar enxergar ali qualquer possibilidade, e desde o primeiro momento, o currículo do Alessandre, para nós, é, e era, um currículo para EB2. Porém, ele estava em procedimento de H1B. Em linhas gerais, H1B, você acaba ficando dependente de uma loteria. Hoje, a USAS recebe algo em torno de 180, 200 mil petições de H1B, quando, na verdade, eles aprovam por ano 66 mil. Então, ou seja, muita gente que se qualifica para o H1B, que é o caso do Alessandre, ficam fora apenas pela loteria. Então, naquele momento, quando ele nos contou que estava em processo de H1B, sendo ele elegível para o EB2, que não tem essa questão de loteria, que já aplica para o Green Card diretamente, a gente falou, opa, está errado, na nossa ótica, você deveria, né, aplicar para o EB2. O ponto é, naquele momento, o Alessandre já estava, esse processo do H1B dele, estava sendo custeado por uma grande montadora aqui dos Estados Unidos, que o trouxe para cá, e que, por sua vez, estava sendo assessorado ali por um advogado de imigração, inclusive, já um senhor de idade, pelo que o Alessandre me disse, uma pessoa, entre aspas, bastante experiente, mas que não enxergou essa possibilidade, muito pelo contrário. O Alessandre depois me contou que quando o Alessandre tocou no assunto da questão do EB, ele falou, nossa, como assim? Extraordinary Ability, habilidade extraordinária, enfim, ele meio que torceu o ombro, não é isso, Alessandre? Sim, foi exatamente. Esse daí já foi uma fase depois, quando a gente teve o nosso pedido de H1B recusado, a gente lembrou novamente da consulta que a gente tinha feito e do EB2. Então, a gente tentou meio que propor, assim, uma possibilidade, é assim, propor para a empresa que existia essa possibilidade, mas, assim, teve um assessoramento, assim, no sentido de não ir adiante com isso, entendeu? Porque era uma coisa que eu não conseguiria com a minha qualificação, entendeu? Foi aí que a gente voltou novamente a procurar vocês e a gente decidiu dar andamento ao processo, no caso, né? Bacana. Você acabou fazendo um furo aqui, eu estava segurando um pouquinho para contar da história da tua recusa com o H1B, mas, como o Alessandro já disse, foi recusado não por, né, por um não preenchimento dos requirements, porque ele é elegível ao EB2, imagina, para o H1B, com sobras, mas por uma simples questão de loteria. Ou seja, aquela orientação nossa inicial de que não faria sentido algum pegar alguém que é elegível ao EB2 e aplicar para o H1B e colocá-lo ali à mercê de uma loteria, enfim, se provou na prática. Ele teve o visto recusado, teve, né, aquela recusa e quando há aquela recusa você tem duas opções, ou deixar o país ou se adequar rapidamente numa outra questão imigratória. A gente teve, portanto, pouco tempo ali para poder correr atrás de tudo, mas em linhas gerais o Alessandri aplicou para o EB2 e a boa notícia que a gente quer trazer hoje é que chegou o Advance Parole, né? Exatamente. Está aqui, ó. Isso dá uma liberdade muito esperado. Eu me recordo bem, eu estava até contando para o Alessandri mais cedo, eu me recordo bem quando eu peguei o meu, eu sei da importância, da liberdade que isso nos traz. Os dois principais benefícios que você precisa naquele momento, que é a autorização de viagem e autorização de trabalho. Então, o recado que fica nesse vídeo de hoje é daqui a pouco o Alessandri vai contar um pouco do background profissional dele, o que ele já fez, qual é a formação para vocês entenderem qual o perfil e para vocês constatarem que quando algum profissional ou alguém leigo que é pior ainda virar para você e disser que extraordinary ability ou habilidade extraordinária não é para você, não acredite. Existem áreas as quais os Estados Unidos têm necessidade, é o chamado shortage, é o caso da área do Alessandri que ele vai contar já já. Então, assim, óbvio, aquele indivíduo que tem publicação, aliás, publicações, aquele indivíduo que tem livros publicados, aquele indivíduo que fez palestras no mundo inteiro, óbvio, ele é bem-vindo nessa categoria também, mas essa categoria não é só para esses profissionais, muito acima da média. É para um profissional ali, a Bova Rappers, acima da média, em linhas gerais, tendo ali o teu bachelor degree, cinco, dez anos de experiência, e se for de uma área a qual os Estados Unidos necessita, você já tem ali meio caminho andado para o teu green card. mas um ponto que eu preciso citar e que é o ponto que mais me incomoda, Alessandri, é o seguinte, uma coisa é, sabemos que o visto EB2 é pouco difundido, né, até porque hoje trabalhamos em cima de uma jurisprudência específica que é a Matter of the Nassar de dezembro de 2016, tem pouco mais de dois anos. Então, assim, para o público leigo em geral não conhecer o EB2, ok, aceitável, né, é algo recente, ao menos essa jurisprudência, o EB2 não, mas essa jurisprudência específica a qual a gente apela para a subcategoria NW, né, o National Interest Waiver, ela é mais recente. Mas o que mais nos preocupa e o que mais nos surpreende negativamente falando são profissionais, colegas nossos, que não têm conhecimento e que não acreditam nesse pleito, como foi o caso desse, né, desse profissional, desse senhor já. Esse advogado, na verdade, tipo assim, ele não chegou nem a pegar o processo, mas eu confesso, assim, que, tipo assim, para ter uma segunda opinião, eu fui atrás também de outros advogados daqui, de Michigan. E, realmente, é que você comprova aquilo que você falou, as pessoas conhecem muito pouco sobre o processo, entendeu? Tipo assim, eu queria ter várias opiniões, entendeu, sobre o assunto, e eu falei, não, o Wagner é o único que entende mesmo do negócio, porque os caras aqui estão em outra vibe, em outra situação, tipo, eles acreditam ainda que o cara só pode entrar com esse vício se tiver aquela habilidade super extraordinária, super acima da média. Exatamente, esse é o ponto. É muito, até porque é muito subjetivo, né, o que é above a average, o que é acima da média? Isso é subjetivo. Alguns podem imaginar que é você ter palestras no mundo inteiro, ter livros publicados e ser um PhD, um PhD. mas na prática não é, né, o texto legal hoje do VCB2 diz que um profissional com Bachelor, pasme, bacharel, mais cinco anos de experiência, já é uma boa average. E outra, os Estados Unidos, além do ensino superior ser muito caro, é a terra do Associate Degree, né, ou do curso técnico, né, que nós chamamos no Brasil. Então, ou seja, um profissional que tenha um bacharel e mais uma especialização, ou um bacharel e dez anos de experiência, ainda mais se for numa área que os Estados Unidos necessita, sim, ele é uma boa world average, ele é um profissional acima da média. É, porque a gente tem a tendência de achar que 100% dos americanos são formados em faculdade, a gente vem pra cá, e não é a realidade. É, a realidade é que tem muito emprego que até isso às vezes faz a pessoa ser um pouquinho mais acomodado, assim, não ir pra uma universidade, porque a pessoa praticamente, a partir dos 16 anos, já, não sei se é, já, eu já vejo vários adolescentes trabalhando todo verão, há muito trabalho, entendeu? Então, tipo, acho que isso influencia um pouco na estatística, né, o brasileiro, se quer correr atrás de alguma coisa, tem que estudar muito, tem que, pra conseguir um saláriozinho, assim, um pouco acima da média. Aqui, acho que a situação já é um pouco diferente. Sem dúvida, Alessandro, eu acho que você tocou num ponto importante, claro, tem a questão cultural, também a gente é doutrinado, entre aspas, no Brasil, estuda, vai pra faculdade, se você quiser ser alguém, senão você não será, né, enfim, os nossos pais pegam no nosso pé desde muito cedo em relação a isso, mas, eu diria que essa questão cultural é essa questão também do hábito, tem muito emprego, você com a associate degree, você já vai ter um salário que vai te dar uma vida confortável, como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos, você com um salário mediano, você já vai viver muito bem, ou seja, isso, como bem disse o Alessandro, isso vai acomodando as pessoas, esse é o ponto, né? Legal, me fala um pouco da tua trajetória profissional, da tua formação, pra que o pessoal entenda. então, eu sou formado engenheiro mecânico, né, me formei, acho que foi no ano 2000, 2001, que foi minha formatura, e, é, desde então, eu queria direcionar minha carreira pra área automotiva, que já era o que eu gostava de fazer, desde moleque na escola, já gostava de desenhar carrinho no caderno, essas coisas, e acabou que, no meu primeiro emprego, já deu certo, que eu peguei uma companhia que, através de entrevista, já me deu treinamento do software pra modelar em 3D, no caso, na época, e já peguei trabalhos importantes, já direto pra, pra Mercedes-Benz, pra Volkswagen, depois de seguida, então, isso acabou, tipo, já, já me colocando, já numa, uma posição na carreira desde os primeiros anos, já que eu já fui, tipo, é, direcionado bem pra área que eu queria, mesmo, e desde então, não saí disso, e já faz, é o que, acho que uns 15 anos, aí, já, não, 17 anos, aí, de experiências, aí, e isso acabou contando, assim, como, como você mesmo falou, né, não é uma habilidade extraordinária, não saí na mídia, não tenho nada de, coisa, mas eu tenho experiência, e, e você nota, assim, que o mercado, assim, não tem profissionais sobrando, assim, como a gente, às vezes, até pode imaginar, né, aqui, entendeu, então, eu acho que acaba sendo um ponto positivo, né, pra quem é brasileiro, de área técnica, como eu, e quer emigrar, é uma coisa que deixa você meio de, você meio recebido de portas abertas aqui, sem dúvida, esse é o ponto, é, claro, pra aqueles brilhantes, os Estados Unidos tem, né, o EB1, o próprio EB2, no Extraordinary Ability, aliás, Exception Ability no EB2, Extraordinary Ability no EB1, Mas, enfim, pra aqueles que são brilhantes, serão bem-vindos, tanto no EB1, Extraordinary Ability, como no EB2, Exception Ability, agora, é claro, você é um profissional, bacharel, mas, pelo menos, 10 anos de experiência, ou se não tem 10 anos de experiência, tem um mestrado, e é de uma área a qual os Estados Unidos precisam, já vou te relatar algumas, a área de engenharia, e quase todas as suas, sub, né, sub-áreas, digamos assim, engenharia, tecnologia, fisioterapia, odontologia, enfim, são áreas as quais os Estados Unidos enfrentam déficit imenso, né, todos os anos, os Estados Unidos trazem aí, milhões e milhões de profissionais de outros países, pra poder, né, de fato, suprir essa demanda, então, este é o ponto, é muito importante, desmistificar isso, e tirar essa coisa de que, nossa, Exceptional Ability do EB2, ou Extraordinary Ability do EB1, é só pra um cara que, sei lá, medalhista olímpico, ganhador do prêmio Nobel, e não é, gente, os resultados da Defoyul estão aí, né, falam mais do que nós mesmos, nós protocolamos aí dezenas de processos como esse, todos os meses, com índice de aprovação elevadíssimo, tá, então, se você tem um profissional realmente expert, pouca gente sabe, migração americana hoje oferece, 187 pleitos migratórios diferentes, nenhum a mais ou a menos, 187 pleitos, o profissional que disser que é expert em todas essas áreas, corre, é impossível, são 187 textos legais distintos, então, aqui na Defoyul, nós trabalhamos basicamente com vistos de habilidades, vistos de trabalho, vistos de investimento, tá, não fazemos visto de estudante, green card por casamento, asilo religioso, passamos para outros colegas, né, que são de fato especialistas nisso, mas tratamos daquilo que a gente faz, né, e todo o nosso time é, de fato, especialista, então, para a gente, é sempre muito gratificante, conseguir uma aprovação, e ainda mais, no caso do Alessandri, né, com toda essa jornada dele, recebeu a recusa, quase deixou os Estados Unidos, a gente pegou ali na unha, né, no dedinho deles, trouxemos de volta, eu lembro bem, a atenção e a ansiedade da Juliana, a gente conversou demais, mas no final, aí, com o empenho de toda a equipe, doutora Crisley, doutora Adriana, Rita, Mariana, enfim, todo o time, esse é um diferencial nosso também, né, muitas pessoas trabalham dentro da mesma petição, então, a gente conseguir avançar e trazer resultado em cima de uma situação tão conturbada, isso é muito gratificante. Para nós, muito mais, pode acreditar. Imagino, imagino. Eu quero até aproveitar para o pessoal entender, isso aqui é uma petição que está para a doutora Crisley revisar. Olha o tamanho disso. A adolescente não ficou muito abaixo disso. Aqui deve ter fácil, fácil, 700 páginas. Então, assim, o visto é generoso? É. A gente chama de visto por hábito, mas é um pleito imigratório, já que não é um visto, é a aplicação do Green Card Direto. Mas o pleito é generoso? É. Você precisa, obviamente, ser elegível a ele, ter uma equipe que, de fato, saiba o que está fazendo, fazer a coisa certa, e ainda assim, o agente de imigração, ele é intrinsecamente técnico, e ele é muito exigente. se não tiver o que ele quer ver, de maneira muito clara, fontes seguras, enfim, se você não usar as palavras certas, não vai passar. Então, assim, ao mesmo tempo que os resultados da D4U passam a impressão de que é fácil, é você ter hoje acima de 90% de aprovação, que é o nosso índice, peticionar aí dezenas e dezenas de pleitos como esse todos os meses. Passa uma ideia de que é fácil. Não. É relativamente fácil, porque nós escolhemos bem os nossos clientes, quem não é elegível, paciência. A gente não vai enganar o cliente, não vai pegar esse dinheiro, não vamos assinar o contrato de quem não tem chance. E, segundo, nós temos essa expertise. O condício precisa estar muito bem apelado, muito bem evidenciado. Mas foi, de fato, um prazer enorme poder falar com vocês aqui, trazer vocês no canal. Obrigado pela oportunidade e por querer aparecer, porque vários clientes a gente faz o convite, mas por uma questão pessoal, nós entendemos, claro, não querem aparecer ou tem vergonha, enfim. Mas, especificamente, no teu caso, foi muito bacana tê-los aqui. Ô, Wagner, deixa eu só falar uma coisinha que até agora eu não falei nada. Claro, por favor, Juliana. Eu queria muito agradecer a você e as meninas da D4U, porque... E para as pessoas que são elegíveis também falar que às vezes a gente assiste um vídeo no YouTube, vai falar que eu sou elegível para isso, mas como no vídeo a pessoa está tão longe, porque é um vídeo, está longe, a gente está aqui em Michigan, você está em outro estado. Então, eu assisti o vídeo até quando o advogado desanimou completamente o Alessandre sobre a respeito do vídeo. Do visto. Do visto. Eu assisti o seu vídeo, de novo, que o Alessandre já tinha assistido, não tinha dado muita importância, então eu vim e assisti. E aí eu falei, não, eu vou mandar mensagem para essa empresa. Então, tipo, através do vídeo, não tinha contato ninguém, ninguém tinha me falado, foi através do vídeo que eu assisti, com mais cuidado, para saber se o Alessandre era ou não elegível para esse visto. Aí eu falei, não, o Alessandre é elegível, então eu vou procurar essa empresa. Mas sem noção nenhuma se eu ia conseguir falar com alguém, porque era um vídeo que eu estava assistindo. Aí eu mandei mensagem à Vanessa, na época, e foi assim, questão de acho que dois minutos, ela já me respondeu, e no mesmo dia você já mandou mensagem, já enviou e-mail dizendo que sim, ia dar atenção ao nosso caso, que era para ela se aliviar os documentos. Então, assim, quero agradecer, porque teve momentos, meu, como você já falou, que eu estava nervosa, ansiosa, mas vocês foram todos de uma tensão, assim, gigantesca, e deu uma tranquilidade enorme para a gente, apesar de alguns momentos de ansiedade. É, muita carga emocional, uma certeza de que ia dar certo, apesar de ter aquele negativismo do início e do outro profissional sem saber, sem conhecer, teve a certeza, você passou para a gente a certeza que ia dar certo, mais que é difícil, mas que ia dar certo e como deu certo. É, você mostrou para a gente que o copo estava meio cheio, ainda meio vazio. Esse é o ponto. Eu gosto muito desse exemplo, porque depende muito da perspectiva que você tem, né? Então, de fato, muitos estavam vendo esse copo meio vazio, a gente estava vendo ele meio cheio, podendo transbordar, se bem tratado, né? Então, enfim, claro, não é fácil, vocês sabem, na prática, enfim, a quantidade de documentação e quando não está bom, a gente é meio chato, tem que refazer, isso atrasa um pouco a data, né? da protocolação desse processo, mas, enfim, o mais importante é soltar quando tem que soltar. Eu lembro que eu repetia muito isso para a Juliana e para o Alessandro, eles estavam naquela tensão, porque o tempo deles estava meio curto, e a gente naquela ânsia de não perder a qualidade jamais. Tem que refazer uma carta, tem que refazer um trecho da petição, tem que refazer uma evidência, vamos refazer, só vamos soltar quando tiver tudo redondinho, né? E os resultados estão aparecendo aí, obrigado Juliana pelas palavras, de fato, claro, eu acabo aparecendo aqui, eu sou a cara da D4U, mas existe uma equipe enorme por trás, de pessoas muito determinadas, né? De pessoas que de fato fazem com muito amor, porque a maioria da minha equipe, eu posso te dizer que 80% dos nossos funcionários imigraram para cá, e não faz tanto tempo assim, alguns há poucos anos, então eles sabem dessa importância, inclusive eu, então é por isso que a gente coloca tanto empenho, tanto carinho aí nas nossas petições, obrigado mais uma vez, Juliana, pelas palavras. Obrigada a você. Ok. Então é isso, pessoal, trouxe aí esse casal fantástico com uma história incrível, né? Para vocês entenderem que é possível, tá? Não acredite na primeira opinião que você tenha, não estou dizendo que nós somos o rei, né? Os reis da verdade, né? Que nós temos a resposta para tudo, mas é muito importante ouvir uma segunda, uma terceira opinião, e mais importante, saber se aquele profissional que você está conversando ou aquele time ou aquela empresa tem especialidade de fato naquilo que você quer. Se você quer aplicar um vício EB2, não vai procurar alguém que está acostumado a fazer vício religioso e vício de estudante. Não vai dar certo, tá? Então, enfim, a história deles é bem bacana, quis trazer aqui para vocês. Agradeço vocês, mais uma vez, Alessandre e Juliana. Vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau.